Sabe rapaziada? Tô por aqui Tá aí minha cachorrinha Brisa A pretinha E neguinho tá ali na frente Vamos pra que esse rodo tá ali na frente que vocês estão vendo aí Tô indo pra lá Cuida, cuida Eita sertão Eita menino Vou dar em volta Logo cedo Deixa eu ver que hora é Cinco e nove da manhã E o sol como tá Eita coisa, não é de Deus Dá em volta por aqui Pra ver como tá o matinho ali Na beira do serrote No pezinho do serrote Trouxe só umas três cachorros Não trouxe black não Black tá meio vagabundo Black tá meio gordinho Tá meio pançudinho Trazei lá agora não Só nas caçadas à noite Cuida rapaziada Primeiramente aí Eu peço o like de vocês aí Rapaziada E daqui a pouco aí Eu vou Mandar um salve pra vocês Beleza? Peço o like de vocês E a inscrição aí Pra tá ajudando O canal a crescer aí Beleza? É nóis rapaziada Fiquei triste De ver uma coisa ontem Foi o vídeo do parceiro Caçador solo Ele perdeu o cachorrinho dele aí O Degas, né? Delegado O cachorro dele Chamava assim É triste, cara O cara O famoso delegado Era o cachorro do parceiro Caçador solo E a gente fica até triste, né? Quando a gente vê umas coisas dessas Nosso parceirinho de caça Né? Nossos amiguinhos de caça aí Pô É Que são os cachorros Até pra quem gosta de caçar É É ruim Perder o nosso bichinho Que tem Que tem animal de Animazinho de estimação Também sabe como que é A perda do bichinho Aí eu vou tá Vou tá deixando aqui Na descrição aqui Do vídeo aqui Pra vocês terem vendo Esse vídeo dele aí Rapaziada Agora Faltei chorar, viu? Porque Mexe comigo É uma coisa que eu gosto É caçar com cachorro Tá no mato Com cachorro Caçando Embora que eu não abata nenhum Eu não gosto de De consumir esses bichinhos, não Agora Pra caçar Pra ir pra dentro do mato Eu gosto Ver cachorro caçando Eu gosto Agora tem negócio de fazer abate Do animal Seja ele tatu Que for Eu não Não gosto tão Aqui mesmo só tem Só tem mais tatu, rapaziada Tatu e pedra Né? Que é o verdadeiro E o cascudo Que você chama de tatu E de pedra, né? É isso aí Aqui só tem isso Aqui só tem Numa mata Que é longe demais E olha lá Não chega nem Nem ter direito Só que tem É isso mesmo Eu não gosto de abater Nenhum dele, não Eu lá gosto de abater Essas coisas Por mim Por mim Eu vou caçar Agora pra abater Eu não abater Não E cuide, rapaziada Tô por aqui No cantinho Aqui Onde eu soltei Uma tatuzinha Eu vou tá olhando aqui Se ela tá saindo Porque pra mim tá ensinando Meu cachorro a coar Né? A caçar Pra ali pra dentro Ali tá bem focinhado Ali, ó Pra ali pra dentro Tem um buraqueiro aqui Tem até um escondido aqui Agora ele tá bem mexido, né? Ali na frente Tá mexido pra caceta Tô continuando na Na série de De como está o seu cachorro A caçar, né? Seguindo as dicas aí Dos Dos inscritos aí Dos parceiros aí E é nóis Olha o buraqueiro aí Eita, menino Isso é um Isso é um gigante Batida Olha Cadê, nego aí? Cadê? Esqueci de tirar a coleira Bate da foto assim, rapaziada Quando não é passarinho, né? Lambu Isso é peba Que sai logo cedo Tatu Sai logo cedinho Bate da foto Cadê, nego? Ó Cachorro Eu vou tá saindo aqui Da frente do buraco Cadê, nego, aí? Cachorro tá na batida Neguinho, viu? Olha Bate da foto Vou tá quietinho aqui No caso comigo, aí Cadê? Bate da foto Então isso quer dizer Que o tatu O peba tá saindo Tarde da noite Na madrugada Ó, neguinho tá esperto Cadê? Hein? Falei pra você Que aqui tá um focinhado feio Eu já soltei Já soltei uma pebinha fêmea aqui já Que foi o primeiro peba Primeira caça que uma cachorra cua E botou na folha Foi um Uma pebinha fêmea Eu fiz a soltura dela aqui Nesse mesmo local Acho que é ela que Que tá morando aqui Essa moradinha Olha o afafado de peba aí Ali também Olha o afafado Tô dizendo pra você Deve ter sido esse bicho aqui Que saiu à noite Que saiu tarde da noite Na madrugada Cadê, nego? O neguinho subiu pra ali Eu vou esperar ele aqui E a pretinha também saiu Tá mais ele Deixa o like, rapaziada Deixa o like, deixa o like 5 e 19 Peguiu lá fora Eita menina Rapaziada Saiu Saiu o peba aqui Tá tudo aqui Só não sei quando foi Porque quando Eu vim aqui Eu deixei Os gravitos Nessa morada aqui Os gravitos Os gravitos Só que acabou Eu não vindo aqui mais Faz tempo Quando eu venho aqui Neguinho na maté Neguinho na maté Daí, rapaziada Então não sei que bicho Chega aí Faz tempo Quando eu venho aqui Eu não sei quando foi Que o bicho saiu não Mas parece que não foi Muito de ano não Foi mais ou menos Não tonto Que tá bem limpinha A morada Eu faço isso aqui Eu gosto de fazer isso aqui Eu boto uns gravitos Na passagem Do Na boca do buraco Eu faço isso Batida Batida Olha Olha Eu faço isso aqui Ela aí vira o que? Oxi Oi Cê é lá Cachorinho tá ficando bom Tá E eu vou ficar em casa dormindo, né? É, né? Vai hoje Vai caçar hoje? Vai caçar hoje? Caça lá Cê é lá, vou jetear Boa, oi O bairro tem ali Vem cá, chega, vem cá Vem cá, vem cá, vem cá Ainda consegui achar uma ali, mas tá murcha, rapaziada, tá seca já Foi as que sobraram por último Tinha duas pegadazinhas aqui de bicho aqui, mas não sei o que era, não Tá aí uns pedacinhos de mandioca, né? Macaxeira Vou deixar ali Que é pra mim saber se tá Se tá vendo um tatuzinho aí Comer Bebinha A batida A batida Ah, lambu Tirou, tirou Lambuzinho aí Eita, neguinho Esse aqui tá Pra você que era um Um teiozinho Um tatuzinho Um teba Eita, neguinho Cadê, neguinho? Nada melhor do que uma manguinha Madurinha Logo cedo Olha o que tá aí, ó Logo cedo Deixa eu ver que era Seis e dois Nada melhor do que uma manguinha assim Logo cedo, hein? Tá vendo que esse roto ali É lá onde a gente caça Onde tem V Olha a distância É ali que a gente caça Olha aí Um salvezinho aí pro Cássio do Interior de São João Da Varjota Piauí Tamo junto, hein? Salve pro Arnold Guimarães Olha, um salve pra Caçador da Noite Eu, Tuto e Eu Um salve pro Caçador Louco Airam Brito Caçador Eduardo Equipe Salva Oficial Vou tá deixando aqui a foto do Canal dele pra você estar Indo lá e dando a força Dá a força lá no canal dele lá Deixa o like lá nos vídeos lá, rapaziada E é nóis Comenta lá Vem pelo Eclético É Um salve pro O Eliton O Eliton Elias De Serra Talhada Pernambuco Tamo junto, rapaziada Tamo junto, hein, meu parceiro Um salve também pro Lobo Solitário Do RN Tiago Martins É Sniper Caçador 5.0 Caçador Fantasma Oficial Vou tá deixando aqui também Aqui, ó O canal dele aqui Na frente aí A capa aí Pra vocês Tá vendo aí Vocês vão lá E comenta lá Vem pelo Ecléticos Tamo junto Caçador Pernambucano Caçadores do Cerrado Caçador Feroz Gustavo Ferreira Rota Caça e Pesca É Caçador Tatuzeiro Vou tá deixando aqui Vou tá deixando aqui também A foto do canal dele aí Pra vocês terem Dando uma força lá Beleza E comenta lá Vem pelo Ecléticos É nóis, rapaziada É Um salve também pra Antônio Avelino Caçador Esportivo A mesma coisa aí Pra vocês terem lá E passar E se inscrever no canal E comenta lá Vem pelo Ecléticos Tamo junto, hein É nóis Equipe Pai e Filho também Vou tá deixando aí Na frente aí Da tela pra vocês Tá dando a passada também Os caras Só o conteúdo diferenciado E o nosso parceiro também Caçador Solo, rapaziada Caçador Solo aí, ó Que perdeu o Degas, cara Tô triste O cachorro não é nem meu, mano O cachorro não é nem meu Mas Cara, senta a dor Que é De perder um cachorro Ainda mais de caça, né, mano Cê é louco, filho Cê é ouço, mano Força aí pra vocês aí Pra você aí, meu parceiro Um salve aí pra Matheus De Morrinho, Ceará Um salve também Pro nosso parceiro Marcos Antônio Que também tá aí Acompanhando a gente Cara não É nóis Equipe Calar da Noite Caçador Caçador da Noite Equipe Os Tatuzeiros Tamo junto Equipe Dois Irmãos Vou tá deixando aqui Na tela aqui, ó A foto do canal dele Que é pra vocês Tá passando lá, beleza Os parceiros aí É só conteúdo diferenciado Rapaziada Não dá Caçadores da Madrugada Hunter Memed Caçador Piauiense E vida no Nordeste Tamo junto Rapaziada Agradeço a Geral Que pediu o salve aí E eu vou tá Indo ali na frente Tem uns cachorros Chamando ali Eu acho que tem Caçador aqui não Vou tá indo ali na frente E dali eu vou Tá indo pra casa Tamo junto rapaziada Deixa o like aí Se inscreve no canal Da Eclédico Se você quiser Uma maravilha Dessa daqui, ó Essas paisagens Lindas aí, ó E é isso aí rapaziada Deixa o like aí Tamo junto E é nóis Peça seu salve Aqui embaixo Comenta aqui E é isso aí rapaziada Valeu É nóis Fui Tchau